Música 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 Aí se vai! Aí se vai! Raya! Corto! Isso! Ta deا! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! E o que bonito se vai! E o que bonito se vai! Lazo livre! Lazo livre, atentos! Lazo livre! Lazo livre! Lazo livre, coi no solto! Lazo livre! Uma sombra nada mais! Pérez de Lompes! Pérez de Lompes! Lazo livre! Que todos, senhoras e senhores, de os povos alô, de os povos estrelas que chegamos à República Mexicana. A que torna, meu estimado Chuy. A que torna, meu estimado Chuy. Que desculpe, que desculpe, que desculpe. Isso não é verdade. Abre a soga, veja a soga, ele vai para lá, por aí O entorno está incidado, o entorno está incidado O entorno está incidado, o entorno está incidado Busca pelea, con unas sogas nada mais Cuidado chavos, já no me estáis passando Cuidado, vai para ele não me desplazos Agarra a soga, veja mais de saída O entorno está incidado, o entorno está incidado De este toro llamado diamante De los toros que llegaron de la República Mexicana A tierras yucatecas, poniendo lejos y a lo mejor De esta ganadería San Fernando de Ixi Amigos, campeonales, así que vamos a cerrar por allá O Beti López Dos. Dos. Tepas. Os. Tepas. Dos. mis. Amém. Boa, vamos lá! Boa, vamos lá! Ai, na boa! Boa, boa! Boa aí! Boa aí! Boa então, boa! Bijo! Boa! Oi, uma boa! Boa! Boa aí, Bijaaux! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Se echaba Perico, se echaba Perico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL